Falar outra língua pode ser um grande diferencial no mercado de trabalho. Mas você sabia que pode ir muito além com essa habilidade? O mercado de traduções movimenta bilhões de dólares todos os anos, tornando essa área muito atraente para quem deseja trabalhar com tradução ou interpretação de conferência. Já imaginou transformar essa habilidade em uma carreira sólida? Trabalhar com o que gosta? E ainda ocupar um lugar de destaque nessa profissão? Para isso não basta apenas saber falar outro idioma. É preciso técnica. Afinal, traduzir e interpretar são duas profissões diferentes e necessitam formação profissionalizante adequada para ambos os casos. Se o tradutor precisa ser minucioso e perfeccionista para traduzir a palavra escrita, o intérprete precisa ser cauteloso e muito ágil para interpretar em tempo real a palavra falada. Cada uma dessas profissões tem seus desafios e desempenham papéis muito importantes na comunicação entre pessoas de diferentes línguas. Onde você quer chegar? A Interpret2B pode te guiar por ambos os caminhos. Pioneira na formação e qualificação à distância de tradutores e intérpretes de conferência, com modelo de ensino testado e comprovado. Além dos cursos regulares que duram 12 meses, a Interpret2B também oferece formação personalizada, de acordo com a necessidade de cada aluno. Perfeito para quem deseja desenvolver suas habilidades de tradução e interpretação ou esteja passando por uma transição na carreira. Movimente-se rumo ao trabalho dos seus sonhos com segurança. Vamos juntos? Interpret2B. Há cinco anos abrindo caminhos e construindo pontes com ética e compromisso. Música